Olá, eu sou a Joyce da Estofaria Venturini e estou aqui no Feminíssima para trazer várias novidades para vocês, tá? A gente está fazendo várias bergers sob medidas em couro, vários chester fio também sob medidas em couro, tá? O pessoal tem agendado bastante, a gente está trabalhando bastante com o motoboy, mandando os mostruários para os clientes, eles escolhendo os seus tecidos e a gente recolhe o sofá e recolhe o mostruário e em 15 dias você está com o seu sofá pronto. E ou a sua poltrona também, fazendo a parte do assento, trocando a parte da percinta, a parte da espuma, tá? Sendo em Porto Alegre, Capão da Canoa também, tá? Capão da Canoa Avenida Paraguaçu, número 807 e em Porto Alegre, na Miguel Tostes 421.